Para fazer o 3D, eu preciso vir aqui no modo, aqui, a introdução 3D. Tendo a planta já feita, né? Claro, né? Aí, agora, no 3D vai aparecer aqui, vou clicar nesse cantinho aqui. E aí eu tenho a planta baixa em 3D, só que ainda é uma planta. Para eu transformar isso aqui em 3D, eu preciso vir aqui, a caixa. Eu venho parede por parede, ó. Por exemplo, daqui até, por exemplo, aqui, ó. E 280 é a altura do pé direito. Eu vou fazendo essas caixas aqui, ó. Sempre pegando a diagonal. Aqui eu vou fazer dois de um jeito para vocês verem. Depois eu vou... Tem que lembrar que a janela, né? Ela tem um peitoril de 90, então... Tem que ser assim, ó. Vou fazer essa janela aqui, ó. Para fazer essa janela, eu preciso fazer assim, ó. Pegar uma caixa daqui, até aqui. E aí, 90 para baixo aqui, ó. Com isso, eu tenho esse buraco da janela ali, ó. De novo, eu vou fazer, ó. Até aqui. 280. Banheiro, né? Vocês estão vendo que tem um banheirinho, tem uma janelinha ali. E fica com 60 de altura, mas 1,50 de peitoril. Faço 1,50. Depois, ó. Posso fazer até assim, ó. 60. E depois, assim, aqui, ó. E esse do meio? Posso vir aqui, aí, eliminar do meio. Também é outro jeito de fazer, também mais fácil. Caixa, de novo, desse cantinho que faltou aqui. 280. 280 para cá, ó. Eu estou fazendo todas as minhas paredes, né? Normalmente, na casa, a gente tem uma... Uma tibanda aqui, ó. Uma viga aqui para baixo. Aqui também tem. 90 para baixo. E aí, falta agora fazer do outro lado, né? Então, a gente pode girar, se quiser. Ah, mas eu não estou chegando direito. Então, gira aqui, ó. A posição que vocês quiserem, ó. É mais fácil, né? Eu estava, originalmente falando, a gente estava trabalhando assim, né? Agora, eu posso girar assim. E fazer a mesma coisa desse lado. Caixa. Daqui para cá. 280. Esse pedacinho também tem que fazer. 280. Tem a porta, né? Então, tem aquela maneira. Vamos fazer a porta daquele jeito que eu falei para vocês. 210 para cá. Depois, eu vou fazer mais 70, né? Para cá. E aí, eu vou pegar a parte de baixo e vou tirar. Caixa. Desse ponto até esse ponto. 280. Então, eu estou com o chat aberto. Então, depois eu olho o que vocês estão escrevendo ali. Estou aqui. 280. Continuando aqui. Esse ponto até esse ponto. 280. 280. Pé direito. 280. E assim por diante, até a gente fechar todos os paredes da casa, né? É trabalhoso, mas precisa ser feito dessa forma. E aqui vem, eu posso fazer, como eu falei, eu posso fazer até aqui. 280. Vamos fazer essa janela. Daqui a pouco ali, primeiro 280 aqui. A janela tem 90 de feitorio, que é a parte de baixo. Tem 1,20 de altura. Ou eu podia ter feito direto ali, só direto aqui, para não ter que apagar. Aqui para cá, para baixo, dá 70. Isso eu tenho aqui também, tem que fazer essa parede aqui, ó. Posso fazer assim, 280. A janela primeiro, 90 também. Esse pedacinho que faltou, 280. E a janela daqui, para cá, 70 para baixo, ficou buraco ali. Bom, posso ter esquecido ainda algum pedacinho, acho que esse com certeza aqui, ó. Tem uma porta aqui, 70 para baixo. Aqui também tem uma... 70 para baixo. Esse lado aqui também tem na varanda. 70 para baixo. Vamos ver o que faltou. Ah, tem aqui também, ó. Se vocês olharem bem, daqui para cá tem uma... Areia de 70 para baixo. E com certeza tem uma porta ali, acho que eu esqueci também. Vamos olhar agora. Voltar ali no modo... Já volto no modo 3D, só para ver se eu recupero ali, ó. Posso girar, né? Por aqui também, ó. Para perceber por outro ângulo, né? Então, aqui faltou, tá vendo? Aqui está faltando tanto esse pedacinho, 280, quanto esse pedacinho aqui, ó. 280. Altura do pé direito e... 70 para baixo. O que mais faltou? Vamos olhar aqui com cuidado. Aqui também na porta, aqui, ó. A porta da entrada. 70 para baixo. O banheiro foi feito. Acredito que estão todas as medidas aí. Eu posso mudar, então, como eu disse, posso girar em qualquer posição. Para enxergar melhor isso aqui, ó. Tem uma possibilidade, você vem aqui, camadas aqui, ó. Coloca aqui, raio-x, ó. Mas ficou com a cor preta, ficou com a cor ruim, né? Então, a gente pode vir aqui primeiro aqui em camadas, ó. A cor não ficou legal. Não fica bem visível na parede. Então, eu vou fazer aqui, ó. Criar uma camada nova. Parede 3D. Usar aí uma corzinha de parede, mais ou menos aqui um marronzinho. Mais um marronzinho mais claro, talvez. Aqui, ó. E aí, tá criado isso aí. Eu posso vir aqui. Selecionar tudo isso aqui. Posso colocar aqui na parede 3D. Evidentemente, eu podia ter eliminado ali as cotas primeiro, né? Por exemplo, as medidas não estão me ajudando agora. Não é necessário agora, né? Vamos dar uma conferida. Se eu quiser agora unir alguma... Al unir essas estruturas, vem aqui união. Então, eu faço isso pra tudo, ó. Então, tudo aquilo que eu fui emendando, quando eu faço isso, eu... Eu viro uma estrutura única. Então, posso ir unindo, né? Essas camadas todas, essas camadas todas, essas paredes todas, num único elemento de construção, ó. Vejam que com isso eu vou transformar toda essa estrutura numa única estrutura. Pronto. Agora, vamos supor que eu quero... Ah, mas eu quero fazer um piso nessa... 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 Nessa casa. Então, a primeira coisa, eu venho aqui... Vamos escolher aí uma... Vou criar uma camada nova. Camada... Vou criar um piso e teto com a mesma cor. Uma camada. Vou usar aqui uma. Rosa aí. E aí, a gente vem aqui agora... A gente vem na caixa, desse ponto até esse ponto aqui. Ah, só que faltou uma coisa. Eu preciso ativar. Sempre ativar, ó. A camada antes de fazer. Senão, ela fica com a camada anterior, né? Ó, a default. Doze centímetros de talagem aqui. Desse ponto aqui, ó. Desse cantinho até esse ponto aqui. Que é... Da casa. Eu posso fazer melhor. Eu posso fazer assim. Ao invés de fazer desse ponto, eu posso fazer assim. Eu posso fazer... Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Cinco pra baixo aqui, ó. Estão pensando que tem uma calçada também. Vamos ver se deu certo, né? Ah, deu certo. Porque, às vezes, o risco é fazer embaixo do piso e não no piso, ó. Veja, quando eu clico aqui, ó. Eu consigo enxergar, né? Agora, vocês estão vendo que tem o raio-x ali. Tem as medidas ali que eu não precisava ter tirado e tal. Mas eu posso, pra efeito de... Depois de projeto, pra visualizar melhor, fazer isso aqui, ó. Mudar a laje de posição. Pra efeitos de visualização, né? Que eu posso visualizar agora em qualquer ângulo nessa casa, né? Só que tá faltando aí no telhado. Então, vamos fazer o telhado pra vocês verem. Vou ver de novo aqui, ó. Esse ponto aqui. Nesse ponto aqui foi o que a gente pegou, né? Pra fazer o telhado, vamos fazer aqui, ó. Geralmente usa aqui a cunha, né? Eu vou fazer o telhado em duas partes. Vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Opa! O melhor não tá dando certo aqui ainda. Eu vou ter que fazer... Antes de fazer o telhado, eu vou ter que fazer uma... Traçar umas linhas aqui. De apoio. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos traçar uma linha de apoio. Desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó. Eu vou traçar 1,50m pra cá, por exemplo. Que é a altura desse telhado. Então, vamos ver se vai dar certo. Desse. Cunha. Desse ponto até esse ponto. Hum, peguei. Quase. Um erro ali. Ah, tá. Quando eu fiz aquela anteriormente ali, acho que ficou algum probleminha ali naquela... Isso. Não tem, ó. A linha aqui não tem. Acho que eu tirei. Agora eu vou tentar de novo. Unha. Desse ponto final até esse ponto aqui. Não. Tá fazendo na posição que eu não quero, né? Eu quero fazer o contrário. Vamos ver se eu consigo... É que eu não tô com ponto de apoio. Ok. Agora sim. A altura é 150, né? Da mesma forma. Não. Desse ponto. Até esse ponto. Estamos de errado. Não era isso que eu queria. Vou ter que levantar a depoção de aliado para colocar lá de baixo. Mas, para a construção, eu estou usando esse apoio, né? Às vezes, o erro é exatamente por eu estar usando aqui o raio-x quando, na verdade, o bom mesmo é manter sempre no aramado. Mas, agora, com essa cor aqui também não me ajudou muito, né? Vamos ver se eu consigo melhorar agora. Agora sim. Ok? Pelo menos eu consegui pegar esse ponto com esse ponto daqui, ó. E aí, 1,50 para cima aqui. Pronto. Agora eu tenho o telhado construído, né? Eu vou voltar aqui agora com o raio-x aqui, ó. Então, não precisa essa cota aqui, né? Então, a gente pode eliminar essas cotas aí. Estão atrapalhando agora nesse momento que parece que quando a gente faz 3D não estamos preocupados com linha de cota, né? Então, eu poderia ter eliminado elas aí, só que eu transformei todo mundo em linha de parede e de teto por isso que é essa confusão. Agora eu vou levantar esse telhado, levantar 12 centímetros. Por que eu faço isso? Eu vou mover os dois aqui. Levanto um pouco aqui, ó. O suficiente para antes eu colocar aqui a... a minha laje, né? De 12 centímetros. Depois eu volto com o telhado na posição certa. Agora eu vou mover o telhado dessa posição para essa posição com esse ponto de apoio nesse ponto de apoio aqui, ó. E aí está feito o telhado. Claro que eu podia ter feito aí o beiral e tal, mas para fins agora de aproximação só quero que vocês vejam isso. Como é que eu... O que eu vejo a casa de frente? Eu vejo isso aqui, ó. Agora, vejam que eu ainda precisaria colocar essa janela ali e colocar alguma espessura nela. Então, para isso, ó, eu poderia... Ainda a janela está como um buraco. Eu teria que colocar a janela. Dá para colocar a janela? Dá. Posso vir aqui em camada. Nova camada aqui. Vou colocar aqui vidros, por exemplo. Vidros das janelas. Com a cor azul aqui, ó. E vamos aí ver se a gente consegue fazer o vidro da janela. Vamos pegar essa janela aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Como eu vou... De novo, eu vou... Mexer aqui no... Primeiro, vou colocar aqui vidro, janela. E vou aqui no raio-x e vou tirar. Vou botar aqui estrutura para facilitar. Estão vendo que eu estou com o vidro da janela aqui, ali embaixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou vir uma caixa desse ponto até esse ponto aqui. Vou levar para 90 centímetros aqui, que é o beiral. Não, que é o peitorio, né? E agora eu vou fazer desse ponto até esse ponto 1,20, que é a altura da janela. Pronto. E esse aqui de baixo eu posso apagar. Com isso está ali o vidro da janela, ó. Como eu falei, posso tirar essas cotas agora que não estão me ajudando em nada. Podia ter tirado antes, claro, né? Vou fazer de mais uma vez aqui para vocês, ó. Vou fazer essa aqui do banheiro, ó. Vou criar uma caixa desse ponto até esse ponto aqui. 1,50 aqui, o peitorio agora. Depois é 60 para cima. E aí eu posso eliminar essa. Tirar aqui a casa para fazer do outro lado. na frente, né? Acho que isso aqui é na frente ou na cozinha, né? Na cozinha, né? Na cozinha é a mesma coisa, ó. Caixa. Dessa diagonal até aquela diagonal. 90 primeiro. Depois 1,20, né? Desse ponto até aquele ponto ali, ó. 120. E aí eu tenho a minha janela construída e esse apoio não serve para nada mais. Da mesma forma aqui embaixo. Aqui é o quarto. Opa! 90 primeiro, que é o peitorio. Depois 1,20, né? Claro que aqui está tudo simplificado. A medida é mais simples para facilitar para vocês aí a construção, né? Pode ser diferente, né? Com a casa aí. Vamos ver. Temos todos os cômodos. Vamos ver. Vamos ligar agora de novo aqui, ó. Vamos usar de novo. Posso usar o sombreado, que é esse aqui. Essa linha aqui que eu usei de apoio eu posso tirar. Vamos ver o que aconteceu com o sombreado, ó. Agora olhando de frente. Quando eu falei para vocês, ah, eu quero a vista frontal, a vista lateral, a vista frontal sacada é isso aqui, ó. Ah, mas isso aqui não está unido. Vem aqui, eu posso unir. E essa peça é com essa. Pronto, ó. Agora está unido. E a lateral é isso aqui, ó. Ah, sobrou uma peça ali, ó. Posso tirar, né? Acho que... Não é que eu posso tirar aqui. Na verdade, tem que unir, né? Faltou unir aqui, ó. Essa peça é com essa aqui. Pronto. Opa, não vai unir? Vamos ver, descobriu o que aconteceu, né? Ó. Do lado de trás. Então, acho que deve ter faltado algumas uniões aí, né? Vamos ver se a gente consegue unir agora. Isso, uniu aqui. Tem um errinho aqui. Vamos descobrir o erro aqui. Eu vou tirar de novo o sombreado. Vamos na estrutura. Talvez eu não tenha nem colocado aqui a peça aqui para cima. Faltou realmente. Faltou realmente essa caixa aqui, ó. Desse ponto até esse ponto. É 70. Pronto. Só que eu fiz agora como vidro, né? Eu tenho que vir aqui e mudar para a parede, ó. Opa. Piso teto não. Parede. Isso. Então, trabalha assim. Vamos voltar de novo. O raio-x. Raio-x, ele fica muito confuso, né? Realmente, o melhor mesmo, nesse caso aqui, depois que está mais ou menos encaminhado, é usar aqui o conceitual. É um conceitual ou outro ali, né? Vamos ver aqui, ó. Então, para eu terminar ali, eu precisaria união esse com esse. Aí, tudo bem, né? Então, veja como é que ficou. Então, eu tenho várias opções aqui, ó. Então, sombreado. Esse aqui. Então, agora eu consigo... Ah, e ainda tem que fazer as portas, né? Tem que ter que colocar todas as portas ali, externa principalmente, né? Para ficar bonitinho. Então, por exemplo, essa porta. Como é que eu faria essa porta aqui, ó? Aqui é a porta da... Aqui é a cozinha já, né? Não sei se vocês lembram. E faltou. Descobri mais um erro aqui, ó. Faltou uma peça aqui, ó. Vamos lá. Como é que a gente arruma essa peça aqui? Vamos primeiro... Paredes 3D. Eu posso vir daqui para cá, levantar lá 280, né? Não sei se está certo ali por dentro. Para olhar por dentro ali. Mas ali agora eu tenho essa peça. Para fazer, então, a porta... Eu vou ver se eu consigo fazer uma, só para vocês verem. Vou fazer uma aqui. Mais ou menos aqui. Está muito grossa, está vendo? Eu teria que fazer ela com a espessura correta da porta, né? E na layer correta também. Para isso, eu teria que fazer uma linha de apoio, né? Eu teria que vir aqui, por exemplo. Essa porta para dentro. 3 para cá. 90 para cá. Eu teria que fazer isso... Antes de fazer tudo isso, na planta baixa, para não dar confusão. Senão, eu posso misturar, né? O 3D com o 2D. Vamos ver se aqui tem essa linha. Essa linha aqui está sobrando porque foi uma linha auxiliar que eu usei para construir. Tem uma linha aqui. De apoio aqui. Mas é isso. Eu vou parar a gravação agora. E aí eu tiro a dúvida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui.